Este grave acidente foi registrado no trevo de acesso a Bom Sucesso do Sul, próximo à Renascença. Segundo informações, a van tentou ultrapassar uma carreta e, por conta de óleo na pista, derrapou e bateu na traseira da carreta. Com o impacto, a frente da van ficou destruída e o motorista ficou preso nas ferragens. O corpo de bombeiros atuou para liberar a vítima, que milagrosamente não sofreu ferimentos graves. O motorista da carreta, Isaías Miquelita, que carregou em Francisco Beltrão e seguia para Palmas, contou como tudo aconteceu. Estava subindo, o caminhão carregado, uns 20 ou 30 por horas, na terceira faixa. A van entrou para ultrapassar e eu acho que, por ter o óleo na pista, ela acabou derrapando e entrou atrás do caminhão. Essa versão do motorista, eu não vi, só me assustei porque estava subindo devagar, como disse, na terceira faixa. Aí o terceiro motorista relatou que realmente é verdade, ele vinha atrás, o rapaz abriu para metas da ultrapassagem e derrapou o pneu e acabou entrando embaixo do caminhão. Mas graças a Deus, o menino já foi atendido pela excelente equipe do SAMU, dos bombeiros, já está indo para o hospital e não foi nada tão grave. O corpo de bombeiros realizou a limpeza da pista, que tinha óleo em vários pontos, e a Polícia Rodoviária Estadual fez o controle do trânsito no local que operou em meia pista.